Quem acompanha meu canal viu que essa semana eu fiz um vídeo falando sobre o debate entre o Donald Trump e o Joe Biden, que pra mim foi o pior debate que eu já vi na história. Eu acho que estaria parelho ali com o debate de São Paulo, inclusive, que aconteceu na última quinta-feira, que com a exceção, na minha opinião, em especial, do Guilherme Boulos, também foi fraco, chato, pouquíssimo produtivo. Mas no caso dos Estados Unidos ainda foi pior, porque o Trump é o líder da maior potência econômica do mundo atualmente, e o Joe Biden tentando discutir com ele sobre política, temas sérios, ele sempre com oba-oba, sempre com gracinha, sempre tentando interromper o Biden. Inclusive, o mediador da discussão questionou, por exemplo, a falta de cuidado do presidente Donald Trump pra poder se prevenir ou evitar contágio ou contaminar outras pessoas com o Covid-19. Ele que não usava máscaras, os filhos dele, inclusive, que estavam também no debate como convidados, junto com a sua companheira, a Melania Trump, não estavam utilizando máscaras, ele até puxou a máscara do bolso pra dizer que quando precisa ele usa. Pois bem, o Donald Trump anunciou na última noite que ele e a companheira dele, a Melania Trump, estão infectados com o Covid-19. E lembrem vocês que o Donald Trump faz parte do grupo de risco e, por conta disso, ele corre risco, obviamente, de ter os sintomas de uma maneira um pouco mais agravadas. Algumas pessoas já manifestaram apoio, outras já falaram que ele se recupere logo. Logo, eu também vou desejar aqui a minha recuperação ao Trump, até porque a gente precisa derrotar o discurso dele nas urnas e com um debate democrático e jamais desejando o pior que aconteça, mesmo sendo o Donald Trump. Mas eu vou trazer pra vocês outras informações que são importantes aqui pra vocês também, inclusive algumas teorias de conspiração. Pois bem, meu povo. O Donald Trump, que junto com o Bolsonaro, junto com o Boris Johnson, eram os maiores, ou são até hoje, né? Com exceção do Boris Johnson, que hoje deu uma recuadinha ali, né? Foram os maiores negacionistas da pandemia do Covid-19. O Boris Johnson, de todos esses três aí, foi o que pegou primeiro, inclusive ficou meio lá, meio cá, né? Botou um pézinho na cova ali, quase ia, quase não ia. Depois o Bolsonaro acabou pegando também o Covid-19 e agora chegou a vez do Donald Trump, que como bem foi divulgado recentemente por alguns jornais nos Estados Unidos, desde o início do ano sabia da gravidade do coronavírus e sabia das consequências e implicações que poderiam ocasionar, inclusive em número de óbitos, das populações que vivem nos Estados Unidos. Pois bem, mas por conta de todo esse discurso, obviamente, doentio dele pelo poder, ele, em público, mudou o discurso, dizia que não era grave, que era só uma gripezinha, era o vírus chinês, que não tinha nada. E com todo esse discurso, pedindo aglomeração, encontrando com outras pessoas que não era bem assim, o Donald Trump agora se contamina com o Covid-19. Possivelmente ele foi contaminado pelo assessor, que testou positivo, depois ele testou positivo também agora, junto com a esposa dele. Várias autoridades do mundo inteiro já mandaram condolências, melhoras para o Donald Trump. O problema do Donald Trump, como eu já falei mais de uma vez aqui, é similar ao problema das pessoas que acontecem aqui no Brasil, que apoiam o Bolsonaro. Por exemplo, o Trump sabe da gravidade do Covid-19. Ele falou isso, inclusive, em entrevista que ele deu no início do ano. Só que ele tem de tentar agradar o público, o extremista radical que apoia ele. Tanto que no debate dele com o Joe Biden, por exemplo, além de não repudiar os movimentos supremacistas brancos, ele meio que fez uma alusão também ao Proudin Boys. Vocês pesquisam para vocês saberem o que é o Proudin Boys, para o YouTube, inclusive, não tirar esse vídeo meu doar ou reduzir o alcance. Esse é o presidente americano. Ele tem de jogar para a torcida, assim como o Bolsonaro, que agora, inclusive, está na encruzilhada, porque os evangélicos querem mandar no governo, os extremistas de direita querem mandar no governo, e ele está se aproximando ali do centrão, desagradando, entre aspas, as duas bandas ali, porque os dois querem o poder, tanto a extrema-direita radical quanto os evangélicos. E o Bolsonaro, que nunca foi, obviamente, ditar de um lado ou de outro, sempre foi ditar do lado dele, agora está ali no meio termo e está tendo problemas, inclusive, com essas duas alas. Tanto a ala mais radical, que apoia ele dentro do governo, quanto a ala evangélica, chamada bancada da Bíblia. No caso do Trump, quando ele vai a público e faz o discurso que ele estava fazendo, por exemplo, é perigoso por dois motivos. Primeiro, querendo ou não, os Estados Unidos hoje ainda têm a maior economia do mundo, economicamente falando, os americanos ainda estão lá no topo. É óbvio que é questão de anos para que a China passe, já está praticamente parelhada ali, mas para que passe é questão de anos. E o Trump, ao endossar essa ideia de quero a gripezinha, quero um viruzinho, quero o vírus chinês, ele acabou incentivando as populações americanas a não se prevenirem. E hoje a gente tem nos Estados Unidos mais de 200 mil óbitos, 200 mil pessoas que perderam a vida para o Covid-19. Outras que se recuperaram, inclusive, hoje estão com contas aí altíssimas de medicamento e de hospital para poder pagar. No caso do Donald Trump, é importante a gente frisar isso aqui agora também, além da situação que envolve o coronavírus e o Covid-19, tem a situação da eleição americana, que ele já deixou categorizado que caso ele não seja o presidente eleito, ele não vai aceitar o resultado, foi fraude dos Correios, ele vai recorrer à Suprema Corte. E aí entra uma estratégia extremamente complexa, que é quando ele indica, por exemplo, lá agora a Amy Barrett, para poder ocupar lá o cargo que antes era da falecida juíza Hunt Gasberg. E por conta disso, ele vai tentar, obviamente, criar essa polêmica para que isso vá para a Suprema Corte. Como ele tem maioria, entre aspas, de conservadores lá da Suprema Corte norte-americana, e a Suprema Corte norte-americana é diferente da Suprema Corte brasileira, que tem o direito baseado no civil law, ou seja, só se pode colocar em prática aquilo que está escrito e que é lei, nos Estados Unidos é baseado no common law, inclusive nos próprios costumes. Então, os juízes americanos podem tentar, os juízes da Suprema Corte americana podem tentar encontrar, obviamente, dentro de algum costume ou algum outro padrão, uma resposta que seja agradável para o Donald Trump. Isso é perigoso para o mundo, porque a América sempre foi conhecida, pelo menos em seu discurso, por ser a terra das oportunidades, a terra da liberdade, e a terra do respeito à democracia e à soberania. E não é isso que está acontecendo no discurso do Donald Trump. Eu desejo aqui, obviamente, recuperação para ele, porque eu acho que as ideias, elas têm de ser discutidas sempre no campo das ideias e jamais, ah, tem de morrer, o pior tem de acontecer com ele, não. Mesmo sendo Trump, alguém tem de derrotá-lo dentro do campo das ideias. E lembrando, inclusive, que já começaram a surgir algumas teorias de conspiração, porque o Trump perdeu, segundo algumas pesquisas compartilhadas depois do debate, o debate para o Joe Biden. O Biden ganhou para 60% do público e para outros 28% em média, quem ganhou foi o Trump. A gente sabe que aconteceu algo similar com a Hillary e com o Trump em 2016, e mesmo assim ele ganhou, mas a gente sabe, né, que teve a influência das fake news, Steve Bannon, inclusive suspeita-se até mesmo do envolvimento do governo russo na eleição do Trump. Mas independente desse resultado, independente disso, a gente está aqui para defender que a democracia seja respeitada e que se o Trump perca a eleição, que eu acredito que é o que vai acontecer, ele vai perder a eleição, ele saia do cargo de presidente dos Estados Unidos de forma pacífica, dando exemplo para outros líderes mundiais de como deve ser feita uma transição. É óbvio que ele vai tentar o tumulto, a ideia, por exemplo, da teoria de conspiração que está surgindo, é que ele, por ter perdido o primeiro debate, vai querer evitar os outros debates e, por conta disso, teria divulgado que ele teve o Covid-19, mas não faz sentido porque para ele seria mais produtivo, diferente do que aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo, em 2018, para ele seria mais produtivo participar dos debates, porque o público dele gosta daquele espetáculo bizonho que ele gosta de fazer e, mesmo assim, ainda falta muito tempo para a eleição americana que vai acontecer no início de novembro. Então, daria para ele se recuperar e voltar para os debates, sim, sem problema nenhum. Mas, eu acredito que isso é a questão momentânea, mais uns 15, 20 dias aí, no máximo, a gente vai ver o Trump nos debates e, caso ele não possa ir, quem vai assumir os debates no lugar do Trump vai ser o Pence, que é o vice-presidente do Donald Trump. Eu queria pedir que vocês fossem para o documentário fixo para poder ler a reportagem sobre a confirmação do Covid-19 no presidente americano. Queria pedir que você compartilhe esse vídeo também com outras pessoas no Instagram, Facebook, WhatsApp, onde você quiser para aumentar a nossa rede de informação e o nosso alcance. E queria pedir a você também que, caso você possa, obviamente, adquirir um dos produtos do nosso canal, a gente tem um livro publicado que o link vai estar junto com as fontes do documentário fixo, que é o Falando de Política Sem Politiquês. A gente também já está lançando o segundo livro que está em pré-venda ou Bora Votar. A gente tem uma loja virtual que você pode selecionar na descrição do vídeo que é essa aqui, lojadohistoriador.com e temos também um curso básico de ciência política que vai ser extremamente importante para você que vai entender mais sobre o cenário da política, pelo menos o básico de como é que funciona a política no nosso país. Passados recados, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e lembre-se, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.